Vamo animar que essa porra é o caldeirão, certo? Barulhos vive, nós vive, o movimento hip hop é isso, caralho! Nós faz a parada acontecer, certo? Isso é batalha dos estudantes, todo mundo ama! Eita, caralho! Eita, desgrama! Batalha dos estudantes é a mais nova da cidade! Só tapa de qualidade, só tapa de qualidade! Boa noite pra geral, certo? Boa noite! Nessa cena eu vou rimando bem tranquilão Daquele jeito meu camarada fazendo minha rima passando a visão Antes de tampar olhar, tá ligado meu amigo? Só verso eu deixo no molho antes de criticar outro parceiro Tira a viga do seu olho que eu faço rima, esse é o clima Independente numa baixa disciplina de verdade cara eu Quando eu rimo elevo a autoestima, mas abaixa sua crista Antes de você cantar de galo na linha Antes de cantar de galo, tira as pernas e fugra da galinha E eu vou rimando tranquilão daquele jeito Nesse efeito com dois pés no peito E dois pés no pé do prefeito Desse jeito camarada, tá ligado que essa trajetória Antes de ser o Augusto da Doriana Eu tirei a vida, a viga do meu olho e eu percebi que eu procedei minha autoestima Tirei a viga do meu olho e botei ela na minha construção E te ensinei como é que faz cima Não toma verso nessa cara, se prepara Cê falou de galinha, seu verso nunca é clara Cê percebeu? No freestyle nós diz em rola Voando do navio negreiro, sou galinha da Angola Eu vou te ensinar Cê quer rap, cê quer trap, vou te ensinar pode pá Porque o mar é muito diferente da ponte pra cá Eu não fui pra Portugal, botei pro Brasil e ensinei rimar lá É isso, por além de quem começou a JS, certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da JS Diferentemente, muito barulho quem gostou das rimas do Killer Bee Tembi 1 a 0 e tudo que vai Volta! Chama Levanta a mocheira Levanta a mão, só que eu dou A vibe, cara Vem, 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 vem Uou, 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 uou Levanta a mão, geral Bá, bá, bá Minha vó é confeiteira, fez tringadeiro, fez sangue O que vocês querem ver Meu vó é confeiteira, fez tringadeiro O que vocês querem ver Eu quero sangue Uou, 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 uou Mata ele, carai 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 Brincadeiro com o skunk Mas eu vou te explicar Porque eu vou ser muito fraco Eu vou ser da ponte pra cá Porque minha vó é brasileira Então, moleque, agora eu vou te explicar Porque ela pegou a cultura africana E com ela, ela fez um batapá Então, pra você, vou dar um tapá Porque você é muito fraco Você morrendo anonimato Pra mim, mano, você é pato Eu sei que você não faz O meu verso que é mais eficaz Você quer falar que você é tudo isso Só que no verso você não é capaz Com o verso bem despercebido e desconstruído Nesse mundo iludido Ele falou que era a galinha de Angola Saindo no navio contra o partido Isso eu entendi, tenho entendido Nessa você é iludido Se a pomba branca não fosse da paz Se mandasse a preta não tinha acontecido Você falou que não é pro FIFA E eu vou pulando agora Nessa não é de classe Eu faço minha rima por agora Nessa daqui você fica pra trás Falou Portugal, rimo na moral Tá ligado, amigo? Eu vou seguindo improvisado Não tô à toa Quem disse que a terra é fértil E se fosse isso mesmo era a Lisboa Boa Terceiro round na casa Vamos puxar o primeiro grito da cultura Ou o segundo grito do caldeirão Pra ver se vocês estão na bala Aê a JS começa Que ele explodir certo Primeira fase mano Duas rimas três vezes Ia ter a fita Vai Levanta a mãozinha lá em cima, certo? Daquele bico e seu caldeirão, certo? Geral, hein caralho Geral, geral, geral E se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Liberté quotidiana всего Esta cultura de improvisação Vai nos los é um faldeirão Vai nos los é um faldeirão Que eu vamo particle Eu vou Allan Nessa Que eu deixo Desse jeito camarada ó Vou rimando nessa pena na pista Independente se você faz a rima boa Eu tiro o seu nome da lista Bota sua reservista Nessa Você pega na pista Eu também vim lá da Angola Só que eu sou sangue brasileiro Igual é de capoeirista Falou de galinha na linha, cuzão Eu não faço hipotização na linha Você é capoeirista ou seca Então tá com corinha Eu posso ter travado Mas sinceramente você se esconda Você falou de galinha Só que aquilo é vida na crista da onda Crista da onda, mano, não é ronda Você tá ligado no B.O. Você falou de crista da galinha Você tá ligado, camarada Nessa você vai ficar só Sabe por quê? Eu rimo de boa Nessa daqui você vai pro go-ro Você não esqueceu que eu não esqueci do Kevin Tá perdendo, então controla, então Não sou o Kevin Eu sou o Killeby Eu vim pra estudantes E sei nem como faz tri Por isso o Killeby se tornou MC Não sou padrinho do balão Não cair pra depois subir Ele fala de padrinho do balão Tá ligado, camarada No jogo Nessa eu cuspo fogo Pode botançar Santa Cruz pelo logo Independente você tá ligado, camarada A linha aqui já não dá pra voa Cocô no encoa Golinho que ele já Toma porrada aqui dos Bissoros Bissoros Sinceramente não encoa É que voa você tacarapaça Só que com essa cara passa não voa Eu sei Sabe por que na batalha, mano, eu trouxe o estouro É que eu sou o Bissoros capoeirista Ou seja, cordão de ouro E aí Caralho, vocês ouviram assim? Os moleque tá bom Cade, cadem de água, certo? Por hora eu nem te rir, mano Aê Quem gostou de acima do AJS Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Pro Killeby Ooooo A AJS Pra tudo mais A Obrigado.